Subi a serra castigado pela sede De reencontrar minhas raízes de alinhar Para adoçar o gosto amargo da distância Matar a ânsia sufocante e derrubar Virando o rio que me fascina desde a infância Acariciado pela vida da manhã Passei a ponte ouvindo o ruído das caçadas E farejando um cheiro suave de maçã Ninguém se lembrava do que ia lhes faltar Ou dos trabalhos que teriam pela frente Sonhavam em conseguir ter o que nunca tinham tido Cada um tinha seu sonho particular Mas o de todos era no fim semelhante Imaginavam a quantidade de terras Que iam cobrir de trigo, de milho, de cevada, de amoreiras As vacas produzindo leite sem nunca faltar queijos Enquilhados no celeiro Os porcos em quantidade Os salames pendurados na cantina O ano inteiro As galinhas, gansos e patos As pipas cheias de vinho Tudo isso podiam ter na América E já bem próximo Porque em menos de duas semanas Estariam lá Foi com estas palavras Que o escritor José Clemente Pozenato Descreveu em sua obra A cocanha Os anseios e expectativas Dos imigrantes italianos Que vieram para o Rio Grande do Sul Foi em meados do século XIX Que estes imigrantes Começaram a fixar raízes Em colônias Aqui do Estado Colônias dessas Que no futuro Transformariam-se em cidades Como Garibaldi Bento Gonçalves Veranópolis Vila Flores E Nova Prata Que somando-se a outras Formam hoje A décima primeira Região tradicionalista Bom dia Santa Maria Bom dia Rio Grande do Sul Sou Giovana Lix Petis Primeira prenda juvenil Da décima primeira Região tradicionalista Tenho 15 anos E trago como entidade de origem O Centro de Tradições Gaúchas Querência do Prata Da bela cidade de Nova Prata Capital nacional do Basalto E Terra das Águas E Terra das Águas Termais Venho a esta ciranda cultural de prendas Contar as histórias Transmitir o legado E representar os imigrantes Que muito bravamente Saíram da Itália Para povoar a Serra Gaúcha Onde puderam plantar E ver florescer seus sonhos Para compartilhar meus conhecimentos Com os senhores Falarei sobre o tema sorteado Perante a comissão avaliadora Que é Qual o papel da juventude No tradicionalismo O movimento tradicionalista gaúcho Tem suas origens Ligadas ao ano de 1947 Quando um grupo De oito jovens Em sua maioria Estudantes do colégio Júlio de Castilhos Pediu permissão Para acompanhar o translado Dos restos mortais Do general Davi Canabarro De Santana do Livramento Para Porto Alegre Após retiraram Uma centelha Da pira da pátria Que transformaria-se Em chama crioulo Todos esses acontecimentos Ocasionaram A noite de poesias O primeiro baile gaúcho Onde foi escolhido O mais bem trajado Que teve como vencedor João Carlos Paixão Cortes Além de exposição De fotografias Nas vitrines da cidade Após Estes oito jovens Uniram-se A outros E fundaram O 35 Centro De Tradições Gaúchas Que é O pioneiro De nosso movimento Tradicionalista gaúcho Nós Primeiras prendas Juvenis Mirins Adultas Bem como Os piás Guris E peões Farroupilhas Temos o dever De divulgar Nossas tradições Para que mais Tradicionalistas Se integrem Ao movimento A maior porta De entrada Para o movimento São as invernadas De danças Inclusive Em meu CTG Temos a invernada Pré-mirim Mirim Juvenil Adulta Onde Onde Há Quase 150 Pessoas Como Já disse Paixão Cortes Nós Que éramos Em oito Hoje Somos Quase Oito Milhões E é Graças A esses Jovens Tradicionalistas Que o movimento Tradicionalista Gaúcho Hoje É considerado Um dos Maiores Movimentos Sócio-Cívico-Culturais Do mundo Obrigada Os imigrantes Italianos Que aqui Se estabeleceram Encontraram Um solo Favorável Para o cultivo Da uva E dela Passaram A produzir O vinho Bebida Tão Apreciada Na Longínco Itália Com o Passar Dos Anos A produção Da Bebida Foi Ampliada E Aprimorada Sendo Hoje A cidade De Bento Gonçalves Considerada A capital Nacional Do Basalto Em Homenagem Aqueles Que Dedicaram Seus Esforços E Estruturaram Suas Vidas Ao Redor Das Pipas E Parreirais É que Declama Estruturaram De Luiz Lopes de Souza, cantiga para um vinhateiro Gaúcho, um baita gaúcho, patrício miscigenado, que na inquietude do tempo reza glórias e ressapos Humanizado rascunho de meus versejos e cantos, um vinhateiro terrunho mais gaúcho do que tantos Esse Ítalo, que ostenta imigrante e descendência, traz na saga de colono uma longínqua herência Seria, se necessário, com outro anseio legado, ou mais taura dos jinetes no lombo de um aporreado Esse másculo, persona, inconfundível nas vinhas, tem estampa romanesca que um garibal de jatim Seria em prol de seu pago, no auge contemporâneo, outro marujo muito bravo Sem deixar de ser serrano Esse mítico gigante, por instinto, se confronta Tanto abraça e protege, como assusta e amedronta O titânico perfil se agranda cada vez mais, pra desafiar os labores em léguas de parreirais Tom Laralde cantaria, esse guapo vinhateiro, com o sotaque do estrangeiro, também é um baita gaúcho Vi, embora em raros acasos, o vidro de um olhar claro, se revelando trincado Amargando tempestades, ou então chuvas escassas, que resumiam as safras, em pipas pela metade Também vi, no olhar claro, uma sensata paciência, pra reverter os fracassos em cachos de persistência Vi, em rotineiros acasos, no esboço de um semblante, tristonhas caricaturas Nos queixumes de cansaço, uma estranha ternura Também vi, nesse semblante, uma sagrada certeza Quem crê em Deus e trabalha, tem pão e vinho na mesa Vi, em nostálgicos acasos, se arriscar numa cantiga, para afogar a padiga e os porquês do desencanto Lembranças de algum carinho, vinha com gosto de vinho, na melodia de um canto São os mais sóbrios segredos, que por respeito, eu não conto O ritual do tic-tac, preludiando a brotação, o cio e a fertilidade no aroma da floração A uva se transformando, num ofertório previsto, e o simbólico milagre, fluindo o sangue de Cristo Sim, esse guapo vinhadeiro, com sotaque do estrangeiro, também é um baita gaúcho Por isso peço permisso, ao vinhadeiro que canto Pra no verso, por um ponto, já que me sobram delongas Mas pra cerrar a cancela, entoar-la verde nela, intercalando-me longas Obrigada Além dos sonhos e esperança de ter uma vida melhor Os italianos trouxeram consigo uma série de hábitos que permanecem no nosso dia a dia Como rezar o terço, construir capitéis, jogar bisca Além do gosto pelo canto e pela dança A dança é uma forma de manifestação artística através do corpo Dançar alegre a alma e aquece o coração Como dança tradicional gaúcha, dançarei o choque de quatro passos E como dança de salão, a valsa Para me acompanhar, convido o meu peão de honra, Franco Guiz Não vai te dar Gaiteiro, é o quatro passos Para me acompanhar, com os saibotos Para me acompanhar, com os saibotos Para me acompanhar, com os saibotos Marcos, por uma palavra Quatro passos se faz assim, assim, quatro passos se faz colá colá. Duas de aqui, duas de lá, a biondinha me vai abraçar. Duas de aqui, duas de lá, a biondinha me vai abraçar. Quatro passos se faz assim, quatro passos se faz colá colá. Duas de aqui, duas de lá, a biondinha me vai abraçar. Duas de aqui, duas de lá, a biondinha me vai abraçar. Quatro passos se faz assim, quatro passos se faz colá colá. Duas de aqui, duas de lá, lá tira e tomba se lá fará. Duas de aqui, duas de lá, lá tira e tomba se lá fará. Meu gringo querido, me bota e bombaça, fumando cachimbo e alando baguaz. Plantaste nos pampas a seiva dos fortes e ao pé das coxilhas de um chaste de ar. Nas mãos italianas, os calos gaúchos, refletem destinos de suco e suor. Os vinhos da serra e os tringos do tempo têm gosto e sotaque de histórias de amor. Os vinhos da serra e os tringos do tempo têm gosto e sotaque de histórias de amor. De histórias de amor. Os vinhos da serra e os tringos do tempo têm gosto e sotaque de histórias de amor. Os vinhos da serra e os tringos do tempo têm gosto e sotaque de histórias de amor. Finalizando minha participação nesta 44ª Ciranda Cultural de Prendas, gostaria de agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que hoje eu estivesse aqui. Despeço-me, deixando os que estão presentes, o convite para visitarem a 11ª Região Tradicionalista e conhecerem um pedacinho da Itália que existe na Serra Gaúcha. Muito obrigada pela atenção. Tenham todos um bom dia. Obrigada. Obrigada.